Passei o dia Sereia do meu coração, diga logo por favor, aonde anda minha paixão Diga logo por favor, aonde anda minha paixão Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Novela pra televisão, novela pra televisão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Passei o dia na beira da praia, deitado na areia, olhando a maré do mar Só pra ver a amiga sereia, pra com ela eu falar Sereia do meu coração, diga logo por favor, aonde anda minha paixão Diga logo por favor, aonde anda minha paixão Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Paixão aquela mulher, que me apaixonei por ela, numa cena de novela Novela pra televisão, novela pra televisão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Se ela não voltar pra mim, sei que morro de paixão Música Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais E vim de entrar pra casa, foi dormir, foi na garagem Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais E vim de entrar pra casa, foi dormir, foi na garagem Meu telefone toca, a mulher veio atender Tá me enchendo a paciência, que é a voz de uma ex Fiz a minha explicação, ela não me entendeu Pegou minha roupa e jogou pelo portão Ai, 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 ai Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais Em vez de entrar pra casa, fui dormir, foi na garagem Hoje eu não vou beber, ontem eu bebi demais Em vez de entrar pra casa, fui dormir, foi na garagem Meu telefone toca, a mulher veio atender Tá me enchendo a paciência, aqui é a voz de um aê Fiz a minha explicação, ela não me entendeu Pegou minha roupa e jogou pelo portão Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Ai, 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 desse pobre coração Lugar pra gente divertir Lugar pra gente conversar Tô me vendo chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Tô me vendo chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Dá som, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Garçom, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Lugar pra gente divertir Lugar pra gente conversar Tu tá me vendo chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Tu tá me vendo chorando aqui no bar Não diga nada, venha comigo chorar Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Não pense que é amor, não pense que é paixão É coisa que passou no coração Dá som, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Dá som, limpa aqui a minha mesa Não é cerveja, é lágrima que caiu Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Sei que tô te aborrecendo Não se preocupe que eu não vou dormir aqui Ontem sem querer chorei Quando eu vi ele chorando De pronto o retrato dele Quando tinha vinte anos Ô meu amigo Pro que é que está chorando Estou lembrando Do que eu já fui no passado Já fui homem Já corri Corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui Num cantinho abandonado Já fui homem Já corri Corrida de morão Já botei cavalo em gado E hoje vivo aqui Num cantinho abandonado Os meus filhos Já estão todos criados Mas nem sequer Eu tenho os contatos Mas é por isso Que eu choro aqui sozinho Sentado olhando o meu retrato Ontem sem querer chorei Quando eu vi ele chorando De pronto o meu retrato De pronto o retrato dele Quando tinha vinte anos Oh meu amigo Pro que é que está chorando Estou lembrando Do que eu já fui no passado Estou lembrando Já fui homem Todos criado Mas nem sequer Eu tenho os contatos Mas é por isso Que eu choro aqui sozinho Sentado olhando o meu retrato Mas é por isso Que eu choro aqui sozinho Sentado olhando o meu retrato Sentado olhando o meu retrato Tristeza é a minha companheira Mas é a última mulher Mas é a última mulher que me quer bem Triste de quem vive a vida inteira Sem nunca sofrer O amor de alguém Triste de quem vive a vida inteira Sem nunca sofrer O amor de alguém Aquelas catas que eu te dei tremendo Aquelas outras que eu te dei enfim Quero ela toda espedaçada Quando eu te peço esqueça de mim Quero ela toda espedaçada Quando eu te peço esqueça de mim Não tenho dó que tu vá sofrer E nem tão bem que tu vá morrer Quando eu me lembro daquelas maldade Mas nem num sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldades Mas nem num sonho eu quero te ver Tristeza é a minha companheira Mas é a última mulher Mas é a última mulher que me quer bem Triste de quem vive a vida inteira Sem nunca sofrer Sem nunca sofrer O amor de alguém Aquelas catas que eu te dei tremendo Aquelas outras que eu te dei enfim Quero ela toda espedaçada Quando eu te peço esqueça de mim Quero ela toda espedaçada Quando eu te peço esqueça de mim Não tenho dó que tu vá sofrer E nem tão bem que tu vá morrer Quando eu me lembro daquelas maldade Mas nem num sonho eu quero te ver Quando eu me lembro daquelas maldade Mas nem num sonho eu quero te ver Música 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 Mas o que foi amigo Tava tão triste Tá chorando agora Alguém foi amigo, tava tão triste, tá chorando agora Na Rio do Nordeste, foi minha mulher, que me botou de porta fora Na Rio do Nordeste, foi minha mulher, que me botou de porta fora Não se preocupe amigo, isso é coisa da vida, quando vive junto Não tem certeza se dá certo ou não, é um teste que a gente faz Só que você errou, você era malandro demais Só que você errou, você era malandro demais E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? Você tem várias namoradas, arrume uma pra você viver Você tem várias namoradas, arrume uma pra você viver Alguém foi amigo, tava tão triste, tá chorando agora Alguém foi amigo, tava tão triste, tá chorando agora Na Rio do Nordeste, foi minha mulher, que me botou de porta fora Na Rio do Nordeste, foi minha mulher, que me botou de porta fora Não se preocupe amigo, isso é coisa da vida, quando vive junto Não tem certeza se dá certo ou não, é um teste que a gente faz Só que você errou, você era malandro demais Só que você errou, você era malandro demais E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? Você tem várias namoradas, arrume uma pra você viver Você tem várias namoradas, arrume uma pra você viver E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? E agora na Rio do Nordeste, o que é que eu posso fazer? Filho, você vai saber, você vai saber, você vai saber o que é amor Triste de quem tá amando, coração ferido Tô arrependido, tô arrependido, tem mandado ela ter ido Amor não é pra todo mundo, e quem ama sente Não pense que eu sou errado, está chorando agora, pensando nessa gente Amor não é pra todo mundo, e quem ama sente Não pense que eu sou errado, está chorando agora, pensando nessa gente Um dia minha mãe me disse Um dia minha mãe me disse, hoje o meu pai falou Filho, você vai saber, você vai saber, você vai saber o que é amor Triste de quem tá amando, coração ferido Coração ferido Triste de quem tá amando, coração ferido Tô arrependido, tô arrependido Tô arrependido, tem mandado ela ter ido Amor não é pra todo mundo, amor Amor não é pra todo mundo, e quem ama sente Não pense que eu sou errado, está chorando agora, pensando nessa gente Amor não é pra todo mundo, e quem ama sente Não pense que eu sou errado, está chorando agora, pensando nessa gente Amor não é pra todo mundo, não é pra todo mundo, e quem ama sente Bom dia minha mãe também, tchau, e quem ama sente Amor não é pra todo mundo, e quem ama sente Eu sei que eu errei, eu vou lhe pedir perdão Foi coisa do momento, foi coisa do coração Eu sei que eu errei, eu vou lhe pedir perdão Foi coisa do momento, foi coisa do coração Perdoa meu amor tudo que fiz com você, perdoa Perdoa meu amor volta pra mim, perdoa Perdoa vem morar em seu lugar, perdoa Sem seu amor não dá pra ficar Meu coração está apaixonado, tá desesperado sem poder amar Meu coração está apaixonado, tá desesperado sem poder amar E eu lhe juro nunca mais errar E eu lhe juro nunca mais errar Eu sei que eu errei, eu vou lhe pedir perdão Foi coisa do momento, foi coisa do coração Eu sei que eu errei, eu vou lhe pedir perdão Foi coisa do momento, foi coisa do coração Perdoa meu amor tudo que fiz com você, perdoa Perdoa meu amor volta pra mim, perdoa Perdoa vem morar em seu lugar, perdoa Sem seu amor não dá pra ficar Meu coração está apaixonado, tá desesperado sem poder amar Meu coração está apaixonado, tá desesperado sem poder amar E eu lhe juro nunca mais errar E eu lhe juro nunca mais errar Oh mulher linda do cabelo cacheado Vem cá coisinha linda vem dançar aqui do meu lado Corró na roça é gostoso pra danar No som de uma sanfona faz o povo balançar Corró na roça é gostoso pra danar No som de uma sanfona faz o povo balançar A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero vamos esquentar o calor Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero vamos unir o calor Oh mulher linda do cabelo cacheado Vem cá coisinha linda vem dançar aqui do meu lado Corró na roça é gostoso pra danar No som de uma sanfona faz o povo balançar Corró na roça é gostoso pra danar No som de uma sanfona faz o povo balançar A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira A lua sai clareando o terreiro Vem cá coisinha linda vem cair na brincadeira Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero vamos esquentar o calor Estou sozinho à procura de amor Se você quiser eu quero vamos unir o calor Hoje é linda amor No caso de você tô sofrendo assim Hoje é linda amor No caso de você tô sofrendo assim Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir Em casa todo mundo dorme Só eu que não posso dormir O galo canta e amanhece E eu sozinho assentado aqui O galo canta e amanhece E eu sozinho assentado aqui Aqui nessa praça tão linda Quando eu vejo o sol e a lua nascer Só pensando nela Que um dia já esteve aqui Só pensando nela Que um dia já esteve aqui O galo canta e amanhece 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 Por causa de você tô sofrendo assim Por causa de você tô sofrendo assim Por causa de você tô sofrendo assim Só pensando nela, que um dia já esteve aqui Só pensando nela, que um dia já esteve aqui Se dizia o meu avô, minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade, antigamente era um tempo pobre Era um tempo bom e não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro, a luz da lua e das estrelas Debolhando milho, sentada em uma esteira Debolhando milho, sentada em uma esteira O beijinho tinha um gostinho de cebola Não existia cueca, moda, era celura Não existia cueca, moda, era celura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo, é mal em cima Boca com boca, língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não, é não É o batom misturado com cerveja É não, é não É o batom misturado com cerveja Assim dizia o meu avô, minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro, a luz da lua e das estrelas Debolhando milho, sentada em uma esteira Debolhando milho, sentada em uma esteira O beijinho tinha um gostinho de cebola Não existia cueca, moda, era celura Não existia cueca, moda, era celura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo, é mal em cima Boca com boca, língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não, é não É o batom misturado com cerveja É não, é não É o batom misturado com cerveja Você dizia o meu avô Minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro, a luz da lua e das estrelas Debolhando milho, sentada em uma esteira Debolhando milho, sentada em uma esteira O beijinho tinha um gostinho de cebola Não existia cueca, moda, era celura Não existia cueca, moda, era celura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo, é mal em cima Boca com boca, língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não, é não É o batom misturado com cerveja É não, é não É o batom misturado com cerveja Assim dizia o meu avô, minha mãe já confirmou Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Antigamente era um tempo pobre, era um tempo bom E não tinha maldade Namorava no cantinho do terreiro, a luz da lua e das estrelas Debolhando milho, sentada em uma esteira Debolhando milho, sentada em uma esteira Os beijinhos tinham gostinho de cebola Não existia cueca, moda, era celura Não existia cueca, moda, era celura Hoje é um namoro arrochado É mal embaixo, é mal em cima Boca com boca, língua com língua E o batom tem um gostinho de cereja É não, é não É o batom misturado com cerveja É não, é não É o batom misturado com cerveja 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 Saber que a morte, a morte, a morte, a morte É o batom misturado com cerveja A morte, o batom misturado com cerveja Transcrição e Legendas Pedro Negri